E aí rapaziada, beleza? Vocês conhecem a plataforma 1xbet? A 1xbet é uma plataforma de apostas online, onde você vai poder apostar no time do seu coração ou em qualquer outro time. E pra você começar, você pode utilizar esse cupom aqui, no qual você vai ter 100% de retorno na sua primeira aposta, pra você aprender a fazer. E assim rapaziada, é uma chance de vocês ganharem muito dinheiro, muita grana. Entra na 1xbet pra você aprender a apostar e ser feliz, ganhando dinheiro, muito dinheiro. Ah, ah, que legal, festa junina, estalinho. Ah, coisa boa, eu adoro festa junina. Ah, gostei disso, meu. Eu preciso aceitar que não dá mais. Pra o que aí? Dá. Fala galera do YouTube, eu sou o André, e eu estou aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês. E bom rapaziada, o vídeo de hoje vai ser sobre estudar de tarde vs estudar de manhã. Mas antes, já vai deixando seu gostei, se inscrevendo no canal, fazendo tudo que você tem que fazer. Compre uma camiseta. Compre uma camiseta, o cara que dá um G, é o This is Elon Musk. Elon Musk com Covid-19. Duas coisas, primeira coisa que eu tô vendendo, eu tô fazendo show de stand-up. Então, acesse www.disk.ingresso pra você comprar. E é um beijo. O primeiro show vai ser em Curitiba, Paraná. Veja os detalhes que você vai adorar. Um beijo, nós tamo junto. Estudar de tarde é bom, mas até uma certa idade. Porque você vai ver as pessoas que estudam de tarde, é tudo tipo... Mano, que usar uniforme, o quê? Aqui o bagulho é usar metade do uniforme e metade da teta direita. É isso aí, esse é o proceder. Se liga na minha nova canção. Ou outro tipo também, esse aqui. Ir pra escola. Eu tenho um filho burro. Ó, a burra é sua família. Vira aí, eu. Mas disso não passa, não. Agora, de manhã, existem tipos diversificadíssimos, já. Só tem um problema, que é acordar cedo. Acordar cedo já começa a rua. Então vai ser o despertador, ou vai ser uma chinelada da sua mãe. Quando é o despertador, é assim... Ó, o reverso, moleque. Muito pica. Quando é uma chinelada da sua mãe, é assim. Bom dia, filhão. Hora do acordamento. Ah, mãe. Sério? Não, ainda são cinco e meia. Claro que é, não é o seu imbecil. Quá é? Jaguzo. Jaguara. Quá é, mãe? Tem um complicado, né? O quê? Que não é bom acordar cedo. Cara, depende. Se você acordar cedo e não ficar cedo, você pode acordar cedo. Mas toda vez que você acorda cedo, eu tenho um problema. Você acorda cedo. Aí, só que daí tem outro problema. Quando você vai pra escola de tarde, é ruim também. Tem seus lados ruins. Porque aí você perde sua manhã inteira. Aí você praticamente fica o tempo inteiro que você tá acordado. Uma sala de aula, mas que bota. E também você sair pra você almoçar e depois ir pra escola. Nossa, mas é um décimo. Mas aí, né? São escolhas que a gente tem na vida. Não tem muito o que fazer, né? Agora, quando você vai estudar de manhã, tem sempre aqueles alunos que eles estão com a cara... A pessoa não acordou. Tem aquele bafinho de manhã também que acontece também. Então, é uma mistura de situações que pode acabar acontecendo... Então, eu tava dizendo... Bom dia! Bom dia. Ei, mas o que você que comeu no café da manhã, hein? Que creme? Putz, acho que eu nem escovei o tempo. Puts, pior que eu também não. Ah, então por que você tá enchendo o saco, rapaz? Quer brigar? Quer brigar? Vamos, então. Só que de tarde é o contrário. O contrário como? Os alunos estão de boa, estão tranquilos. Mas os professores tiveram que aturar a manhã inteira e ainda tem que dar aula depois. Então, o professor de tarde, ele dá aula assim. Vamos começar, então, essa bosta. Ó, Guilherme, sai de sala. Está ridinhoso também. Ah, professor, mas por que a Mel não fez nada, velho? Ó, mas que bosta. Quer saber? Professor, sai de sala também. Me removi. Agora, nós temos vantagens, sim, tá? Em estudar de manhã. Quando você estuda de manhã, você estuda numa sala de 70 pessoas. Você estuda com bastante gente. E quando tem bastante gente, você pode fazer amizades diferentes. O que eu quero dizer? Vários tipos de amigos numa mesma sala. Foda. Amigo dos Nerola, amigos dos... Ami... Ah, né? É que você não tem amigo, né? Aí você não sabe. Mas é mais ou menos assim. E aí? Ai, como é bom ter amigo. Ah, calabou. Agora de tarde, você vai estudar, tem 12 pessoas. Tipo, pô, complicado. Mais ou menos assim. E aí, rapaziada? Opa, bom dia. Ah, tem eu só aqui hoje. É, realmente, a densidade demográfica daqui é um pouco menor. Cara, a prova de geografia já foi faz três semanas. Foi. Eu não entendo por que as pessoas decidem sempre estudar de manhã. Não faz sentido pra mim. Por que estudar de manhã é tão melhor? Não é tão melhor. Só porque é extracurricularmente que você pode fazer mais coisas? Não sei. Nunca vou descobrir. Não é mesmo? Por que você acha? Cara, é porque, tipo... Como você acha que é estudar de manhã? É bom. É bom? Mas eu estou de manhã. Você estuda, tipo, assim. Ai, como eu amo estudar. Que dia bom é esse, hein? Ah, cara, é boa. E de manhã também tem muita gente que dorme na aula. De tarde e de meia. Mas agora, de manhã, meus amigos... Certo, tem sempre uns 5 ou 6. Mas eu entendo. O rei é quando o professor briga com você porque você dormiu. Ó, é mancada, tipo... E aí vai ter o... Dormendo de novo, Carlos. Meu Deus do céu. Mas você não vai ter futuro. Não vai ter nada. Você não sabe fazer nada. Não serve pra nada. E fica dormindo ainda. Pelo amor de Deus. Aí depois tira um 2, um 4. Ou pior, um 1. E fica reclamando aí. Por quê? Porque é burro e não estuda. A culpa não é minha que sua aula tava uma bó... E tem também uns loucos que vão pra festa. Antes da aula. Nossa, aí chega na escola todo louquinho. Do manucão. Agora, tarde você não tem esse problema, né? Que daí já passou. Já tá de boa. Pode ter dormido de manhã, né? Posso contar uma história? Pode. É, tem um dia que eu dormi na aula, né? Aí o meu professor foi me acordar. Ele bateu tão forte na mesa, né? Tão forte na mesa que a mesa tremeu. Então eu vou ter assim... Deu uma narigada na... É, eu fui do enfermaria. Mais ou menos assim. É, você não vai mais dormir na minha aula. Tá. Ó. Ai, meu Deus, o que eu fiz? É, é. Uma vez o professor me acordou com o apagador. Tá com o apagador na cabeça. Enfim, são diversas diferenças que a gente vive. Mas o importante é estudar. Não podemos ser vagab... Brincando. Porque nem sei porque não é pessoal que não estuda. Porque às vezes pode estar acontecendo circunstâncias que façam com que isso não aconteça. Não é mesmo? De manhã você acorda com a mesa limpinha, arrumadinha, tranquilinha. De tarde só sobrou o resto do resto. Eu não entendo quem risca a mesa, não. Ô, você é louco? Mentira, eu risco. Mais ou menos. Depende do dia. Mas é algo comum. O riscamento de mesa. Eu imagino assistir a da limpeza depois. Bota merda, viu? Ficar ali lavando essas mesas, limpando. Desgraça, que bota. Olha lá, esse pingão vermelho. Dizem que isso aí foi um professor que bateu na mesa, aí o aluno deu uma narigada na mesa e aí sangrou. Acredita? Nossa, Sheila, mas para de ser nóia. Não tem nada a ver. Tem a ver sim, meu. Me contaram. Ah, cala a boca. Tem muitas diferenças. Eu estudei de manhã até o quarto ano da escola. Aí depois, no quinto ano, eu comecei a estudar de manhã. Foi uma grande diferença na minha vida. Como assim, você até o quarto ano você estudava de manhã e no quinto você começou a estudar de manhã? E foi uma grande diferença. Foi o contrário. De... De... Até o quarto ano estudava de tarde. E eu acho engraçado que no primeiro dia de aula, quando é criança, as crianças choram. Tchau, filho. Beijo. Não, mãe, não. Meu filho é... E bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Então é isso. E...